Ah, uh, baby! Nayo, foi-se o tempo em que cachorro se tratava com polenta feita em casa? Ah, já era, né? Hoje em dia, não existe outra alternativa que não seja alimentar nossos cães com ração. Por vários aspectos, tanto pela praticidade, né, quanto pela saúde dos nossos amigos. E como é que o pessoal faz para escolher? Porque hoje em dia, a variedade do cardápio para cães aí está absurda, né? Então, é... e as pessoas têm que tomar muito cuidado também, porque as aparências enganam, né? Além de ter, assim, um volume muito grande de fornecedores, de marcas... Uma dica é que as pessoas costumam comprar ração, Ana Cláudia? Baseada em proteína. Ah, essa ração, você chega lá no balconista e fala, não, essa aqui tem 20 e tantos por cento de proteína, a outra tem 28, a outra tem... Não se iluda, porque você tem que saber qual tipo de proteína que está sendo elaborada com aquela ração. Proteína vegetal, ela é muito mal absorvida pelos cães. Tem que ser proteína de origem animal. Então, você vai encontrar esta resposta, quando você pega a embalagem da ração, vai ter níveis de garantia. Procura lá, tem proteína, umidade, extrato etéreo. Você se baseando pelo extrato etéreo, não tem muito erro, porque é a graxa da ração. É o que o cachorro vai realmente aproveitar daquela ração, a gordura da ração. A proteína animal está ali. Então, você tem que escolher uma ração acima de 10% de extrato etéreo. Então, você escolhendo acima de 10%, você já está entrando na linha premium. E daí para cima, você só tem a encontrar benefícios dentro daquela ração. Aí você vai observar que algumas marcas de ração têm uma embalagem muito bonita, mas com um nível de extrato etéreo de linha econômica. E você está pagando preço de ração premium ou super premium. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque você não está nutrindo o seu cachorro e você está jogando dinheiro, literalmente, por água abaixo. Então, nós encontramos dentro da linha da Premier rações, assim, um resultado sensacional. É uma ração que nós indicamos realmente pelo fato de nós estarmos comprovando, não só na saúde dos cães, no pelo e pele desses cães, em toda a resposta que essa ração está oferecendo para os cães do nosso plantel, quanto na própria reprodutividade desses cães. Então, ela está, assim, oferecendo para nós uma relação custo-benefício imensa. E um dos fatores que mais nos motiva a estarmos endossando a qualidade da Premier é que trata-se de um produto 100% nacional. Então, temos que valorizar aqui também toda a linha que investimento e pesquisa saindo fruto da nossa terra aqui. Ah, ooh, baby! E aí E aí E aí E aí E aí E aí